Olha o topo, bateu, descarga nada de não. A gente tá transmitindo pro coração e indo pra voz. Nossa, tá bem aqui no peito dela, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, tu, 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 tá bom, tu, tu. Ah, velho, eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Vai chorar? Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Ele vai chorando. Mentira. Na carrossel com o Antônio. O Antônio tá saindo, ó. Quando o Antônio via ela, lá na carrossel, ele ficava doidinho. Corria, sai. Quem? Eu não choro, não. Você lembra do Marcos Paulo? Ah! Ah, é! É! Quando ele já viu ela meio ali. Quem? Ela. Aí, toda hora quando ele via ele na carrossel. Quando ele toda hora via ela na carrossel, ele corria perto dela. Oi, beijé. Pra beijar ela. Toda hora sim, tá beijando. Eu não. Mentira. Ei. É pra tu beijar. Não, eu não. Tô fora, velho. Um beijo que é desconhecido, não. Eu ainda falei isso com a mulher, não, velho. Eu vou pegar a arma e pedir. Eu aceito o casamento. Ô, tatio. Eu aceito o casamento assim. Eu aceito o casamento, só se eu atirei tudo. Aí vai e solta o peito. Eu acho que...